Inicialmente eu informo que o item de número 28 será deliberado apenas ao término do período matutino. Posso chamar o item de número 22, é o processo 48.500.69.17.2005.46. Pedidos de reconsideração interpostos pela Petróleo Brasileiro A.C.A. e pela Companhia do Gás do Amazonas, em face do despacho 3.123 de 2012, que negou o provimento às solicitações para a subrogação dos benefícios do rateio da Conta de Consumo de Combustíveis, CCC, relativas aos custos de implantação do gasoduto Urucuco-Ari Manaus pela Petrobras e do sistema de distribuição de gás natural em Manaus pela Cigás. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informe que há pedido de sustentação rural. Em 17 de 1 de 2008, a Cigás solicitou o enquadramento do sistema de distribuição de gás de Manaus na subrogação da CCC. Em 11 de 5 de 2009, a Petrobras efetivou a solicitação para a subrogação dos custos de implantação do gasoduto Urucuco-Ari Manaus. Em 18 de 6 de 2009 e 13 de 6 de 2011, a SRG manteve tratativas com a Petrobras. Petrobras, Cigás e ANP a respeito da comprovação do custo de implantação do sistema de distribuição do gás natural. Em 16 de 4 de 2012, a SRG, pela nota técnica listada, analisou os pleitos da Petrobras e da Cigás. Em 9 de 10 de 2012, a diretoria indeferiu os pleitos para a subrogação dos benefícios do rateio da CCC. Em 24 e 25 de 10 de 2012, a Petrobras e a Cigás, respectivamente, dispuseram o pedido de reconsideração contra a decisão da diretoria. Em 5 de 11 de 2012, fui sorteado para a nota de pedido de consideração em questão e, em 5 de 12, recebi os representantes das recorrentes em reunião. Em 12 de 12, a minha assessoria solicitou o posicionamento da Procuradoria e da SRG em relação às alegações apresentadas, o que foi respondido por meio do memorando 28 da SRG, de 15 de 2 e parecer 162 da Procuradoria, de 28 de 3. Ontem, novamente, recebi os representantes da Cigás e Petrobras aqui em reunião. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que serão concedidos o prazo de 5 minutos para cada representante. Inicialmente, passa a chamar a doutora Gabriela Damasceno Duarte, representante da Petrobras, e, na sequência, o doutor Clóvis Correia Júnior, representante da Cigás. Bom dia a todos. Nosso objetivo hoje é apresentar os argumentos que provam a legitimidade do pleito da Petrobras, do direito de subrogação dos benefícios da CCC-ISOL para o gasoduto Turucuco-Ari Manaus. Então, inicialmente, a gente traz um breve histórico. O pedido da Petrobras aconteceu em 2009, quando nós solicitamos a concessão dos benefícios da CCC nos termos da Resolução Normativa 146, de 2005. A resolução, por sua vez, estabeleceu que, para sistemas de transporte de gás natural, desde que representassem redução do dispêndio da CCC, o benefício corresponderia, no máximo, a 75% do valor do investimento. Então, em outubro de 2012, o processo foi avaliado pela ANEL e o pedido foi indeferido. Em outubro, ainda, a Petrobras ingressou com o pedido de reconsideração, com dois principais motivos. O primeiro, que a decisão da diretoria não tinha enfrentado os argumentos que a gente tinha apresentado. E o segundo, que entendemos que estava violando um direito adquirido pela Petrobras. Por que nós falamos isso? Porque já foi comprovado o cumprimento do requisito objetivo da lei de redução dos custos da CCC, desde a introdução do gás natural em substituição aos combustíveis líquidos, lá na matriz energética do estado do Amazonas. Então, até dezembro de 2012, foi gerada uma economia para a conta de mais de 569 milhões de reais. Esses dados foram oferidos pela Amazonas Energia e Eletrobras, que são gestoras da conta, e foram formalizados para a ANEL por meio de ofício da Petrobras. Os dados também foram confirmados pela SRG, no Memorando 28, que está anexo ao processo, quando ela conclui que são corretas as afirmações da Petrobras e da CIGAS de que houve economia gerada pela substituição dos combustíveis líquidos pelo gás natural. E faz uma ressalva que os benefícios são restritos aos anos de 2010 a 2013, considerado o período pré-interligação de Manaus ao SIM. Aqui nós enfatizamos que a lei é muito clara com relação a esse aspecto, tanto a Lei 9.648, ratificada pela 12.111, quanto no Decreto 7.246. Primeiro porque a Lei 12.111, ela diz que subrogar-se-á o titular de concessão ou autorização para empreendimento que promova a redução do dispêndio atual ou futuro. A gente frisa o ou, não é atual e futuro, da conta de consumo de combustíveis dois sistemas elétricos isolados. Aqui também a gente frisa que a lei fala em sistemas elétricos isolados e não sistemas elétricos isolados e também após a sua interligação. Então, o requisito objetivo da lei é a redução do dispêndio atual ou futuro enquanto o sistema é isolado. Isso está confirmado lá no Decreto 7.246, quando ele afirma que o direito à subrogação dos benefícios da CCC deve considerar os montantes correspondentes à redução do dispêndio da CCC no período em que os referidos sistemas permaneciam isolados. Então, no nosso entendimento, o pleito da Petrobras e da CIGAS, desde a sua origem, se manteve aderente ao que está previsto na lei e é um direito adquirido pelo empreendedor, como afirma a Lei 9.648, quando diz que, uma vez adquirido o direito, ele independe de alterações futuras da configuração do sistema isolado, inclusive a sua eventual interligação a outros sistemas. Então, concluindo, no nosso entendimento, foi preenchido o requisito objetivo da subrogação, que é a redução do dispêndio atual ou futuro da CCC, e está enquadrado o gasoduto e o empreendimento entre os previstos na norma. Então, com isso, surge o direito à subrogação. Isso é considerado um ato vinculado do administrador, ou seja, uma vez identificados os elementos determinados na lei, deve ser concedido o direito. Esse entendimento foi ratificado pela Procuradoria da ANEL na sua análise do processo, que está anexo também ao processo. Então, como a gente provou aqui já que foi atendido o requisito legal, requisito objetivo único, que é a redução do dispêndio atual ou futuro dos sistemas isolados, a Petrobras e a CIGAS possuem o direito adquirido à subrogação da CCC no montante já comprovado, esse que foi apresentado e enviado, que é no mínimo de 569 milhões de reais. É isso que tínhamos para trazer. Muito obrigada e bom dia para todos. Convido o doutor Clóvis Corrêa Júnior, representante da CIGAS. Bom dia a todos. Bom, na mesma linha que a Petrobras, nós vamos fazer um breve histórico aqui. Em abril de 2004, foi firmado um termo de compromisso entre o Ministério de Minas e Energia, o governo do Amazonas, Petrobras e Eletrobras e CIGAS, para a construção do gasoduto Urucucuari Manaus e dos ramais termoelétricos para atendimento das usinas termoelétricas em Manaus. Esse atendimento visava a utilização dos recursos disponíveis, considerando que o Amazonas possui a segunda maior reserva de gás do Brasil, a mudança da matriz energética e uma redução no custo de geração do sistema isolado. Como premissa desse termo de compromisso, existia a obrigação dos partícipes desse termo de buscar os benefícios da CCC Isol. E assim foi feito. Na hora que se firmaram os contratos, as partes foram e entraram com seus respectivos pedidos. A CIGAS, em janeiro de 2008, entrou com seu pedido, com base na resolução 146 de 2005, solicitando o enquadramento dos investimentos dos ramais termoelétricos à subrogação da CCC. Em 16 de outubro de 2012, esse processo foi julgado aqui pela diretoria da ANEL e foi negado. Em 25 de outubro, a CIGAS entrou com seu pedido de reconsideração. E, de fatos novos aqui, nós temos dois documentos que foram trazidos ao processo. Em 15 de fevereiro, o memorando 028 da SRG, que reconhece expressamente que são corretas as afirmações da Petrobras e da CIGAS, de que houve economia gerada pela substituição dos combustíveis líquidos pelo gás natural. Afirma que a subrogação do valor teto da ordem de 3,45 bilhões, ou seja, 75% do total do investimento no período de 2012 a 2014, seria inadequado por conta de compromissos futuros que anulariam essa economia. Essa foi a visão do memorando 028. O parecer da PGE, seguindo a mesma linha do memorando, a menos que, em um certo momento, ele reconhece o que a lei explicita, que é no seu item 30, do parecer da PGE, que confere ao titular da autorização ou concessão do empreendimento que promove a redução de despêndio atual ou futuro da conta de consumo de combustíveis. Bom, tem alguns comentários a respeito desses dois documentos novos aqui. Primeiro, esse reconhecimento do memorando da SRG sobre a economia. Esse é um ponto bastante significativo. Agora, a alegação de que compromissos posteriores podem superar essas vantagens, nós entramos no campo das incertezas futuras. Por que isso? Porque nós não temos como... não existe cálculos comprobatórios de que esse custo de geração será elevado. Como exemplo, eu posso citar o seguinte. Nós temos recentemente uma notícia de que o governo está estudando a colocação de usinas termoelétricas próximas às linhas de transmissão. E razão essa que nós entendemos, como o Amazonas tem a segunda maior reserva de gás do Brasil e será interligado ao sistema, ao SIM, em breve, então entendemos que o Amazonas pode sim se tornar um futuro exportador de energia. O que pode não refletir essa afirmação da SRG de que haverá um aumento de custo de geração. Então, a gente sabe que as regras de despacho no Brasil, elas têm várias razões. Uma das razões é a ordem de mérito. É uma das razões. Então, por ordem de mérito, não necessariamente nós teremos uma geração mais elevada. Então, eu considero inadequado essa afirmação futura sem um respaldo prático. Não existe um cálculo sequer que comprove essa afirmação. Bom, na mesma linha do parecer, segue o memorando da Procuradoria. E aí tem uma contradição, porque o parecer da Procuradoria segue o entendimento de que não deve subrogar, porque essa economia que se deu em 2010, 2013, ela é perdida no futuro, mas ao mesmo tempo reconhece o que diz a lei, o que diz a lei 9.648, que confere ao titular de concessão, o benefício da subrogação, toda vez que haja redução do dispêndio atual ou futuro da conta da CCC, e que foi comprovado pela Petrobras, que já ocorreu. Existem vários dispositivos legais que regem essa matéria, e todos eles afirmam que faz juiz à subrogação quem já gerou essa economia. Então, a economia já apresentada pela Petrobras dá ordem de R$ 579 milhões, já está apensada aos autos do processo. Essa economia será devidamente repassada na tarifa, ou seja, isso contribuirá com a multidade tarifária, uma vez subrogado esse investimento. E o que nós queremos deixar de mensagem é o seguinte, é uma previsão legal, a economia real demonstrada, a interligação, existem regras definidas para quando isso ocorrer, e as incertezas sobre o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer quando o sistema for devidamente interligado. E só para finalizar, em 2010, em dezembro de 2010, a Petrobras e a Cigás estavam com seus sistemas de transporte e distribuição devidamente prontos para atender à totalidade da geração termoelétrica no estado do Amazonas. Por razões que aí cabe perguntar à Amazônia Energia e a Eletrobras, as termoelétricas não estavam aptas a consumir. E mesmo hoje elas consumindo metade do que deveriam estar consumindo por contrato, mesmo assim já foi verificada essa economia de R$ 579 milhões. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria eliminou esse caso por meio do parecer 162 de 2013. Existem alguns aspectos processuais, formais aqui, mas acho que não merecem tanta atenção diante do debate aqui, que é um debate jurídico. O que se coloca aqui pelas recorrentes é que haveria um descumprimento do dispositivo legal, o artigo 11, parágrafo 4º, inciso 2º da Lei nº 9.648, que estabelece, de fato, a figura da subrogação, para empreendimento que promova a redução do dispêndio atual ou futuro da conta de consumo de combustível dos sistemas elétricos isolados. Isso faz uma leitura de que, havendo uma redução de uma economia para a conta, agora nesse primeiro momento, isso seria suficiente para se caracterizar a submissão ao dispositivo legal. A avaliação da Procuradoria aqui é justamente o contrário. A análise é objetiva em relação à aplicação do benefício e o benefício da subrogação não é concedido justamente porque não há redução do dispêndio, que é o comando legal. O que a nota da SRG examinou é que o benefício aqui fica contido em questão de um fluxo de caixa. esse fluxo de caixa é produtivo de 2010 a 2013, com uma economia para a conta, mas esse fluxo de caixa é negativo nos 20 anos de contrato, não por uma imprevisibilidade de geração futura, mas porque essa contratação tem um dispêndio pelo contrato de take-or-pay e o ship-or-pay, ou seja, existe o pagamento pela utilização do gás, isso não necessariamente está atrelado à geração ou incertezas futuras na geração por ordem de mérito. Então o balanço é que os 17 anos de contratos futuros, e esse dispêndio continua sendo um dispêndio da CCC, ele suplanta a redução nos 3 anos iniciais. Então isso é uma constatação, na verdade, matemática, de que não existe a redução do dispêndio. É fato que o momento da interligação, como coloca o decreto, não deve ser o parâmetro, mas a questão não é se a partir da... se a gente tem que observar se essa redução do dispêndio ocorre antes da interligação. Mas é que é diferentemente de uma linha de distribuição, por exemplo, ela promove a redução atual, aí depois vem a interligação, esse empreendimento passa a ser neutro, ele deixa de economizar, mas ao longo de todo o período o fluxo é positivo, promoveu-se uma redução. A peculiaridade desse empreendimento aqui é que mesmo após a interligação ele continua produzindo custos e custos para a CCC. Então ele não é neutro após a interligação. Então por óbvio o elemento da lei é redução do dispêndio. A expressão atual ou futura é a qualificação da redução do dispêndio. Então se ao longo de 20 anos não há redução do dispêndio, simplesmente não há atendimento ao requisito legal. Não adianta se focar numa redução nos três primeiros anos e entender que se está tratando de uma questão de análise objetiva ou de ato vinculado. É porque para se analisar a questão do atual ou futuro, é primeiro necessário observar se há redução do dispêndio. E se há dispêndio posterior, e redução inicial, eu tenho que fazer uma análise conjunta. E se a análise conjunta é que ao longo desse contrato o take-or-pay e o ship-or-pay vão onerar mais a CCC do que uma eventual redução nos três primeiros anos, então simplesmente não há redução do dispêndio. Se não há redução do dispêndio, não há por que haver a subrogação. Então, por conta disso, o parecer 162 de 2013 da Procuradoria opina pelo conhecimento e pelo desprovimento do pedido de reconsideração. Antes de dar o voto, provavelmente dito, aqui eu até não entro nessa discussão de redução de dispêndio no futuro, porque não seria necessário, porque eu tenho que analisar um pedido de reconsideração feito contra alguma coisa. Mas eu penso igual ao rapaz da sustentação oral. E se reduz ou não o dispêndio no futuro, tem que saber como é que vai ser o despacho das usinas térmicas que vão usar esse gás no futuro. Se for despachado com um preço que é maior do que o CVU delas, que inclui o take-or-pay, o ship-or-pay, quem vai pagar é o mercado, logo beneficia quanto. Então, para saber isso, tem que fazer um análise disso. É por isso que ele questiona que a análise do futuro depende de uma série de razões. Como eu não sei se essas razões foram analisadas e também não eram necessárias por aqui, eu não entrei nesse detalhe. Mas, de fato, a análise do futuro não é só o custo. Tem a receita quando as usinas são despachadas. Foi isso que eu entendi da sustentação oral. Mas eu não entro aqui nesse detalhe porque achei desnecessário. Em seu pedido de reconsideração, a Petrobras requereu a reforma do despacho 3.123 de 2002, alegando que houve redução do dispêndio atual ou futuro da CCC. A nota técnica 027 da SRG fundamentou-se em dados atualizados e equivocados. A decisão da diretoria não enfrentou todos os argumentos trazidos pela recorrente, afrontando o direito adquirido e o princípio da segurança jurídica. A recorrente não foi intimada após a emissão da nota técnica 024 da SRG, a fim de rebater os argumentos não eram utilizados, em ofensa ao contraditório e ampla defesa. A subrogação é um ato vinculado ao administrador, uma vez que preenchido o requisito objetivo, que é a redução do dispêndio atual ou futuro, e constitui direito objetivo do administrado. Sua vez, a CIGAI solicitou a revisão do despacho, em virtude da alegação de comprovação de redução do dispêndio da CCC, conforme o cálculo realizado por ela, que demonstra uma economia real, no período de dezembro de 2010 a junho de 2012, da ordem de R$ 470 milhões. O número é diferente dos R$ 500 milhões, mais de R$ 570 milhões, porque ali já vai até 2013. Assim, a recorrente entende que, cumprido o requisito objetivo, que é a redução do dispêndio, deve ser deferido o direito à subrogação. Conforme previsto no artigo 11 da Lei nº 9.64898, o direito à subrogação da CCC depende da redução atual ou futura da conta, que pode ser realizado pelos agentes mudadores e transmissores de energia, assim como por empreendimentos de geração térmica, quando eficientizada. A Petrobras alegou que há redução do dispêndio atual ou futuro da CCC, e que a nota técnica 027 fundamentou-se em dados desatualizados e equivocados. De acordo com a SRG, houve economia gerada pela substituição dos combustíveis ou líquidos pelo gás natural. Entretanto, os benefícios são restritos aos anos 2010 e 2013, período pré-interligação de Monazos ao sistema interligado, sendo que os compromissos de pagamento de Take-O-Pay e Shep-O-Pay, assumidos por 20 anos, esse é o caso que o Procurador-Geral destacou, com a assinatura do contrato de suplemento de gás, superam tais benefícios. Na prática, segundo a SRG, a contratação do gás natural com as obrigações de Shep-O-Pay ou Take-O-Pay pelo período de 20 anos, trouxe grande prejuízo à CCC, uma vez que, após a interligação do sistema interligado, previsto para o final de 2013, não haverá mais necessidade de despacho térmico na base, mas permanecerá a obrigação de pagamento pelo gás natural. Esse não haverá mais necessidade de despacho térmico na base, que a sustentação oral desse gás foi questionada. Portanto, a SRG, na nota técnica 27, memorando 28 de 2013, informou que não está presente o requisito para concessão da subrogação à CCC e redução do despeito atual ou futuro da conta do consumo de combustível nos termos elétricos isolados. Em relação à alegação de que a decisão da diretoria não teria enfrentado todos os argumentos trazidos pela recorrente, a Procuradoria esclareceu que o argumento merece prosperar, tendo em vista que não há obrigatoriedade para que o julgador examine todos os argumentos trazidos pela parte. O importante é que, em frente à demanda, resolvendo as questões essenciais da solução do problema demais, não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois as recorrentes puderam se manifestar em diversas oportunidades após a emissão da nota técnica, no meio de reuniões com a diretoria e juntada de documentos. Sustentou a recorrente que a subrogação é um ato vinculado ao administrador, uma vez que preenchido os requisitos objetivos, que eu já repeti, que é a redução do despeito. Constitui o direito subjetivo do administrador. Realmente, uma vez observado o requisito de redução do despenho atual ou futuro, o administrador faria a justiça da subrogação, só que, como destacado três parágrafos acima, tal redução só teria ocorrido entre os anos 2010 e 2013, que não foi requerido pelas reclamantes e será superado nos anos seguintes, dados os custos Tricopei e Estipopei. Porque eu coloquei esse não foi requerido. Que eu, dado que houve a redução de custos durante um período, eu tentei examinar se nesse mesmo recurso administrativo eu já não poderia considerar isso. Olhei o processo, discuti um pouco com o SRG e vi que o pedido lá é a subrogação da CCC para o período inteiro dos 20 anos. Então eu não poderia, usando um termo corrente, esquentar o pedido e já tratar de um pedido para os anos que teve a redução, aqui e agora. Esse pedido para se beneficiar da redução desses três anos deve ser feito, se as empresas se quiserem, novamente a SRG, que vai analisar. Até porque os números que constam não são números ainda da SRG e sim das próprias empresas, segundo me consta. Diante do exposto, o que consta do processo é listado, voto por conhecer e negar o provimento dos pedidos de reconsidoração interposto pela Petrobras e pela CIGAES, contra o despacho 3.123 de 2012, que negou o provimento às solicitações de subrogação do benefício de rateio da CCC relativas aos custos de implantação do gás adulto Urucu Coar em Manaus, pela Petrobras, do sistema de distribuição de gás natural em Manaus, pela CIGAES, de subrogação à CCC dos custos de implantação, não só do gás adulto, como da... esse aqui está mal escrito, como do sistema de distribuição de Manaus. É o voto. Em discussão? Aqui, doutor Divaldo, eu só fiquei numa dúvida em relação a esse possível deferimento de um ressarcimento parcial dado a redução em 2010 e 2013. Isso é a procuradoria... E aí eu acho que o entendimento da procuradoria está... converte com o entendimento que eu tenho. De que para que haja... para que o direito se perfaça, deve haver redução, e aí você tem que olhar de forma global e, nesse caso, o entendimento é de que não há redução, uma vez que o contrato de take-off pay, ship-off pay supera o benefício que o gasoduto traz, então não há o direito. Então não tem que falar nem em pagamento parcial, mesmo que em um primeiro momento ele tenha levado a uma redução da conta. Então, acho que não é o caso de a gente deixar esperança para esse pleito de pagamento parcial, não. Até porque, se houvesse espaço para tanto, acho que a gente já deveria de logo enfrentar. Porque o agente pediu mais, então seria o caso de um provimento parcial, a gente não precisaria reiniciar o processo. Então, o meu entendimento é, diante do que eu entendi, de como o custo para a conta no período total é maior, dado o contrato de take-off pay, não se perfaz o direito, não há redução. Portanto, mesmo que em algum momento tenha existido a redução, se no global ela não se verifica, não há nem pagamento, nem total, nem parcial. O global, isso aqui eu não quis, dado que o pedido era para tudo, eu não quis enfrentar. Eu tenho dúvida, se no global existe ou não existe. Eu não sei como é que vão ser o despacho das usinas no futuro, entendeu? Eu não sei se, como eu não olhei, eu não sei se a RG fez a conta já considerando isso. Entendi, mas se não existe, a gente não sabe se haverá ou não a redução, a gente não tem condições de deferir ou indeferir. Aqui está sendo indeferida. Sim, mas se nós não sabemos se haverá ou não redução, a gente não tem condições nem de indeferir. Porque o fundamento que a SRG utilizou, eu lembro do primeiro julgamento, para que nós indeferíssemos, é o de que não haveria redução para a conta, dado todo o horizonte. E a Procuradoria reforça esse entendimento, e eu acho que com razão. não faz sentido que em um ano haja redução para a conta e a gente pague o investimento e depois, no global, haja uma oneração da conta. Então, além de não ter reduzido a conta e ser onerado, ele ainda é premiado. Quer dizer, não faz sentido. A redução é pressuposto para que se reconheça o direito. Mas se assim é, se a redução é pressuposto, a gente tem que estar firme no entendimento de que não há redução. Senão a gente não tem razão para a indefiria. Mas, Julião, embora a nota técnica não tenha isso, na conversa que eu tive com a SRG, ele disse que a ordem de grandeza é bem maior. Eventualmente, eles poderiam até fazer uma demonstração matemática numa tabela e um fluxo de caixa para que isso fique matematicamente demonstrado. Mas também me convenceu que a ordem de grandeza era tão grande que eu acho que eles sequer chegaram a colocar isso numa tabela na nota técnica. Mas eu acho que isso poderia ser feito. Nem estou exigindo que se faça, não. Ou solicitando que se faça. Mas eu tenho isso como premissa de que o resultado para a conta no horizonte total ele é no sentido de onerar a conta e não no sentido de reduzir. Então, dada essa premissa, faz sentido não deferirmos. Mas se temos dúvida, aí o doutor Edvaldo trouxe uma dúvida, aí é o caso da gente, então, se essa premissa não está bem firmada, é o caso da gente investigar. Examinar melhor. Como disse outra vez o Ricardo, é enfrentar o problema já aqui e colocar essa planilha para provar. É, provar que no horizonte total a conta é onerada e não reduzida. E aí, não tem dúvida, é o caso de indeferimento. Agora, se ainda há dúvida, a gente não tem condições de deferir ou não. como disse o Edvaldo, aqui não vou enfrentar, mas na análise que fizemos, eu relatei o processo original, talvez não tenha sido demonstrado por uma planilha, mas na minha compreensão não restou essa dúvida. Ficou claro que não existe essa economia, se não aconteceria, não seria desonerada. Mas, enfim, naquela oportunidade, para mim não restou essa dúvida, não. Eu vou retirar o processo de pauta porque eu construí o voto inteiro achando que eu não precisava enfrentar. Eu vou, pede, se quiser, embora negando, a grande dúvida, isso aqui não tem nada contra o que foi dito, é que lá em algum lugar está dizendo, se quiser, pede novamente para ver se tem direito ou não à economia dos três anos. Porque o voto aqui nega ainda. Essa economia dos três anos, ela não é cabível. Ok, eu entendi. Então, para analisar melhor, eu retiro de pauta e... Aqui a gente tem duas alternativas. A gente entende que a redução, e aí defere, defere totalmente, ou não há redução no global e sim defere. Eu acho que esse meio do caminho a gente não consegue, doutor de volta. Sim, entendi. O aspecto legal que eu também nem quis enfrentar do ou, porque aí está sendo interpretado como e, atual e futuro. Também não tem, isso eu não vou nem levar em conta. Eu acho que não é o ou, é o que eu acho que de fato as expressões atuais ou futuras são qualificadoras de uma redução de despêndio. Se não há a redução de despêndio, é despiciando essa análise lá atual ou futura. Eu acho que não, Ricardo, senão a gente, quando a gente deu subrogação, eu não quis novamente enfrentar esse caso, quando a gente dá subrogação a sistemas isolados, a gente sempre imagina que a perspectiva de no futuro interligar. Tanto que eu acho que a SRG muito corretamente, desde 2006, 2007, como a gente sabe que vai interligar, está analisando tudo, inclusive diante da possibilidade de interligar. E em alguns casos, olha, até economiza, mas como vai interligar muito rapidamente, eu acho melhor não ter subrogação do CCC. Pois é, mas aí é uma situação diferente, porque eu primeiro caracterizo a redução do dispêndio, tem uma linha de distribuição, se fosse exatamente o mesmo caso, uma linha de distribuição que durante três anos vai produzir a redução do dispêndio. Então, primeiro eu caracterizei a redução do dispêndio. Ocorre a interligação, ela não produz nem mais redução nem aumento de dispêndio, é neutro. Com a interligação, ela não vai onerar nem desonerar a CCC. Aqui é o contrário, ela eventualmente até reduz num primeiro momento, mas ela continua sendo custeada com recursos da CCC. Por causa do contrato de distribuição. O que difere de uma linha de distribuição. Por isso que não é questão de ser atual ou futuro, é questão de ter ou não ter redução. Ok, eu vou retirar e aí na próxima semana, que eu não gosto de demorar com essas coisas, eu trago já enfrentando também isso. Eu entendi. Está retirado de pauta. Então, retirado do processo, próximo item.